Bom dia a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Carmen e Pat Murray por ter me convidado a ser uma das relatoras desta Assembleia. É realmente um privilégio para mim estar aqui junto com vocês para partilhar as minhas reflexões sobre o argumento que me foi pedido. Eu agradeço a irmã Teresa Maia por ter nos introduzido no contexto e também no espírito a inspiração para esta Assembleia. Para as tradutoras, eu vou começar então agora no terceiro parágrafo. Nesta apresentação, eu gostaria de me concentrar sobre a responsabilidade da vida religiosa, de ser semeadoras de esperança profética para o planeta a partir de uma perspectiva bíblica. Ao me preparar para este tema, me veio em mente várias perguntas. O que podemos aprender dos profetas bíblicos sobre a esperança e os contextos da esperança? Como entendemos essa esperança no contexto dos textos bíblicos? Quais são os elementos importantes da esperança profética? Provenientes de uma linha profética, nós como religiosas, como podemos viver a nossa responsabilidade de sermos semeadoras de esperança profética no mundo de hoje? Eu vou procurar responder a essas perguntas, explorando o contexto religioso de esperança na literatura profética e o seu desenvolvimento nas escrituras cristãs, ligando esse conceito com a nossa responsabilidade humana de cuidar do dom da vida e da criação de Deus. Situaremos essa discussão dentro da estrutura do que os estudiosos cristãos bíblicos chamam de grande inclusão nas escrituras cristãs que começam e terminam com histórias de Deus e da criação. As histórias da criação de Gênesis 1 e 2 e as reflexões escatológicas sobre o novo céu e a nova terra. O rio e a árvore da vida no livro do Apocalipse 21 e 22. Desses dois livros estão histórias de experiências de fé do povo de Deus, suas reflexões sobre quem é Deus, baseado em suas interações com o divino em meio à criação. Essas histórias e reflexões nos oferecem um quadro ainda mais amplo e nos apresentam conceitos metafóricos de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa vocação e quem somos em relação a toda a criação. Primeiramente, precisamos situar a esperança profética em um contexto maior da vocação do profeta bíblico e o entendimento dessa vocação. Na tradição bíblica, tanto nas escrituras hebraicas quanto cristãs, Deus designou indivíduos, mulheres e homens, e derramou sobre eles o dom da profecia, para servir ao propósito de interpretar a sua vontade e falassem com autoridade divina. Além disso, tratava-se de agir em nome de Deus para edificar a comunidade, como podemos ver em Coríntios 14, 3, 5. Eles também foram visionários, líderes de culto, curandeiros, milagreiros, pessoas capazes de abalar as consciências, conselheiros, liberadores, libertadores, etc. Na tradição cristã, os profetas foram considerados como visionários do futuro, cujas palavras apontavam para a vinda de Jesus. Vamos então extrair da literatura bíblica algumas das características salientes da vocação profética. Em primeiro lugar, a verdadeira visão dos profetas de Israel permeou a maneira de seus pensamentos, de modo que eles eram capazes de ver as coisas da perspectiva de Deus. O Espírito de Deus capacita os profetas a se sentirem com Deus e a partilhar as atitudes, valores, sentimentos e emoções de Deus. Isso lhes permite ver os eventos de seu tempo como Deus os vê e sentir o mesmo o que Deus sente em relação a esses eventos. Em segundo lugar, o profeta é também a consciência de uma comunidade e de uma nação. O profeta está ali do lado de fora, observa o que pode acontecer à comunidade, dando uma advertência, tentando alertar todos e considerando as implicações no que está acontecendo se a comunidade não responder aos sinais dos tempos. Em terceiro lugar, o profeta anuncia sombras e tristeza quando a comunidade não obedece à palavra de Deus, quando é infiel à sua aliança. Mas, ao mesmo tempo, ele prepara a comunidade para que ela possa renovar a aliança e permanecer aberta a um futuro cheio de esperança. Portanto, a obediência à palavra de Deus é fundamental para a missão do profeta. O profeta caminha sempre adiante, embora com relutância ele leve uma mensagem que não é sua. Esta mensagem é sempre estendida ao mundo, com um convite urgente a retornar ao essencial, a descobrir uma relação com Deus cujo amor é eterno. O profeta concentra em sua pessoa a tensão entre realidades presentes e possibilidades futuras, entre a tentação do desespero e a fidelidade à promessa de Deus, entre imagens de terror e vislumbres de um novo amanhã. É dentro desta mesma tensão que reside a esperança profética. Então, o que é a esperança profética? E quais elementos e características podemos extrair das intuições sobre como ela é percebida e vivida pelos profetas bíblicos? Esperança profética. Ser semeadoras de esperança é essencial para a vocação profética, comprometer-se em ações proféticas que irão trazer uma restauração da fé e da vida. Os profetas bíblicos reúnem a crítica de seu tempo presente é a esperança pelo significado mais amplo e a propósitos maiores de Deus. Na tradição judaico-cristã, o profeta não é apenas um pessimista apocalítico, mas também um doador de esperança. A atmosfera que caracteriza todas as escrituras hebraicas é a esperança, mesmo que não exista uma palavra hebraica que corresponda exatamente à esperança. E não haja também nenhum conceito preciso de esperança no sentido de desejo acompanhado de expectativa. O motivo da esperança permanece o mesmo na literatura profética. Somente Javé pode dar a Israel um futuro e a esperança. Cada profeta pode diferir um do outro na maneira como a mensagem é apresentada, dependendo do período histórico e do contexto da mensagem profética. É quase um lugar comum que os vivos tenham esperança, mas quando a morte se torna certa, a esperança cessa. A esperança e a vida são mantidas em um só respiro. No entanto, a literatura profética hebraica mostra lampejos de esperança, de que o poder e o amor de Deus... Desculpem. Que a força e o amor de Javé encontrarão uma maneira de mostrar além do túmulo. Mas essa esperança não tem uma forma definida. Vamos, então, partir dessa descrição geral dos elementos e características da esperança profética, que a distingue da esperança com a qual as pessoas estão mais familiarizadas, que é uma esperança mais passiva de esperar, desejar ou mesmo de otimismo. Elementos e características da esperança profética. Primeiramente, a esperança profética está enraizada na contemplação e no misticismo. Uma coisa que é clara desde o início é que a esperança profética está enraizada na experiência profética do misticismo, que alinha o profeta com o plano e a visão de Deus. Os profetas descrevem a sua experiência em imagens e simbolismos, acompanhada de um reconhecimento de que a palavra vem de Javé. Trata-se de um elemento, de um impulso que vem de uma vontade pessoal externa que o profeta não pode vencer, não obstante a sua própria falta de vontade de falar, de pronunciar a palavra de Javé. Uma relutância que se manifesta em Jeremias. A proximidade do profeta a Deus o faz capaz de ver toda a criação, o universo, o planeta e tudo o que existe a partir da perspectiva de Deus. Segundo elemento, a esperança profética é uma esperança crítica. Ela critica as estruturas internas e externas da dominação humana que destrói a beleza original e o significado da criação de Deus. baseia-se na disciplina do pensamento crítico que leva a uma resposta de ação discernida e orientada contra o desespero e o negativismo. Infelizmente, muitos de nós ainda nos sentimos ansiosos pela restauração do antigo mundo e seu modo padrão de trabalhar. Entretanto, tais inclinações não são boas para que o nosso planeta precisa hoje. Há uma necessidade urgente de que os cristãos em geral hoje, e os religiosos em particular, passem de um espaço de esperança crítica para a esperança crítica, onde a pessoa entra em ação a partir do discernimento. A esperança crítica consiste em abandonar as antigas estruturas e os velhos modos de pensar. A esperança crítica subverte crenças antigas, desmantela estruturas sociais confiáveis e expõe ilusões e trivialidades. Em vez disso, exige obediência sincera, uma escuta profunda da voz de Deus que diz a Jeremias, olha, hoje te colocarei sobre as nações e reinos para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Envolve dizer ao presente para lamentar a destruição do meio ambiente e evocar a memória do sonho de Deus para a criação, fazendo crescer a consciência do ecocídio global que ameaça a humanidade e todo o planeta, aqui e agora. A esperança profética, terceiro elemento, existe nas margens e está enraizada na solidariedade com os sofrimentos daqueles que estão nas margens. É a esperança profética que dá a coragem de agir com fidelidade, mesmo diante da opressão e do sofrimento. Os profetas falaram palavras de esperança ao povo de Deus quando eles estavam no exílio e quando retornaram à sua terra natal destruída. Os estudiosos bíblicos sustentam que a literatura profética pode estar cheia de fraturas, tensões e contradições. Mas é firme, eles são firmes na convicção de que as estruturas de poder convencionais, categorias religiosas estabelecidas e sistemas geopolíticos robustos são os lugares errados para buscar a esperança e as bênçãos de Deus. Por exemplo, no final do livro do profeta Jeremias, fica claro que o lugar de Deus no mundo não está nas estruturas religiosas e políticas estabelecidas e entre os poderosos, mas entre os oprimidos, os pobres, os prisioneiros, entre as vítimas vulneráveis e inocentes, desmascarando as ilusões de poder de hoje e revelando a solidariedade de Deus com os exilados do passado e os exilados de hoje. A esperança profética abrange a construção de significado nas comunidades de fé. O profeta bíblico exorta a comunidade de fé a ir adiante rumo a um futuro cheio de esperança, permitindo-lhes de dar um sentido à situação a fim de superar o sofrimento. O profeta faz isso envolvendo a imaginação das pessoas para que elas possam ajustar a sua maneira de ver o presente a fim de ter uma visão mais ampla de um futuro que vai além da sua situação de sofrimento. Segundo a teóloga Sherry Bock, nos textos bíblicos, especialmente nos textos proféticos e da sabedoria, encontram-se dois tipos de esperança. A esperança relativamente fácil de provérbios, que é a esperança de viver fielmente a própria vida e prover um futuro seguro e habitável para os filhos. E segundo, uma ameaça a longo prazo, que consiste em participar da comunidade prometida. Eu concordo com ela, que é a segunda esperança que requer uma história muito mais ampla que dará um sentido à nossa vida. Por exemplo, durante o tempo do exílio, os israelitas da terra prometida teriam suportado o exílio sabendo o significado mais profundo de seu sofrimento baseado na esperança da promessa de fidelidade de Deus à comunidade. O mistério pascal da vida de Cristo nos convida a esperar na história do sofrimento, redenção e libertação que Deus representou através dele. A esperança de que o mistério pascal nos leva a participar dessa história, dando um significado à nossa vida através da lente daquela esperança passada, presente e futura. A esperança profética é textual. A profecia escrita assume uma vida própria. Muitas vezes independente da palavra falada do profeta. O texto serve para lembrar às gerações futuras de que só Deus é a fonte da nossa esperança. Precisamos retornar constantemente à palavra de Deus e contemplá-la para não nos esquecermos de esperar em tempos de provações e dificuldades. Terceiro, a esperança profética dentro da escritura dos textos bíblicos sobre a criação. Nós simplesmente não podemos discutir sobre a nossa responsabilidade em relação ao planeta sem considerar os textos bíblicos sobre a criação. Esses textos servem como um quadro para compreender o apelo como religiosas para sermos semeadoras de esperança profética para o nosso planeta. Nesse contexto, a mensagem é clara. Da abundância, da sabedoria e do amor de Deus, tudo foi criado e a criação nos convida a uma aliança, exigindo de nós um comportamento e uma responsabilidade pela criação semelhante à do próprio Deus. A grande inclusão de Gênesis 1 e 3 e Apocalipse 20 e 22 O tema da criação no início e no final da Bíblia é destacado como um elemento importante na interpretação de tudo o que ali se encontra. Interpretada desta maneira, a história da criação, do pecado e da queda em Gênesis 1 e 3 e a redenção cósmica encarnada em Apocalipse 20 e 22, bem como a redenção cósmica da criação em Romanos 8, 18 e 23, apresentam evidências convincentes para a expectativa cristã de que a redenção oferecida em Cristo implicará uma transformação, mas não a destruição da existência física e material do universo. Para corrigir o tradicional entendimento cristão limitado da vida eterna, gasto onde a alma está numa existência desencarnada, tem uma necessidade de reler os textos de criação da Bíblia a fim de apreciar a sabedoria do plano de Deus ao nos presentear com o mundo criado e para restabelecer o nosso relacionamento com o planeta. Isso tornou-se mais urgente num período em que a ameaça da destruição ecológica e nuclear é real e generalizada. Os teólogos citam a ironia da situação de que é a nossa criatividade e sofisticação tecnológicas que aparentemente nos deram a capacidade de destruir o planeta e a humanidade. As consequências desses progressos estão fazendo com que um número sempre maior de pessoas veja a profunda sensibilidade holística dos nossos antepassados bíblicos e dos povos mais primitivos. Com maior respeito, e assim, nesse contexto, nós devemos ouvir as histórias e textos bíblicos para ter uma ideia da sua visão do nosso planeta. A esperança cristã é a esperança profética para o futuro do nosso mundo e do nosso planeta que é baseada no poder criativo, fiel e criador de Deus. Deus chamou o ser humano para colaborar nesse empreendimento e criatividade divinos. Como cristãos, fazemos parte de uma tradição bíblica que afirma isso de Deus. O mundo tem um futuro porque em Jesus Cristo foi escolhido intencionalmente trabalhado e sacrificado por Deus como expresso por João. Porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra-chave aqui é mundo, não apenas eu, certamente não apenas a minha alma, nem mesmo nós ou as nossas almas coletivas. A visão cristã da salvação deve recuperar a sua universalidade e inclusividade inerentes. É algo que envolve não apenas os seres humanos, mas toda a criação. Redenção cósmica da criação em Romanos 8, 18-25. Paulo, na sua carta aos romanos, escreve que toda a criação está gemendo em dores de parto até agora. No cativeiro da decadência, a criação espera de ser libertada para compartilhar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus que gemem enquanto esperam na esperança a redenção de seus corpos. Essas palavras de Romanos nos falam de esperança profética que inspira e sustenta o cristão na caminhada para Deus. Por que a criação esperaria com anseio o desejo pela redenção? Como podemos imaginar o amor misericordioso e compassivo de Deus pelo mundo criado? Os estudiosos da Bíblia, ao responder a essas perguntas, sugerem que talvez a própria criação tenha sido afetada pela pecaminosidade humana, como sugere Paulo nestes dois versos seguintes. a criação foi sujeita à futilidade e a própria criação será libertada de sua escravidão e obterá a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nesta sessão, o texto se refere à maldição colocada sobre Adão e Eva como resultado de seu pecado em Gênesis 3, 17. Quando Deus proclama, amaldiçoado é o solo por causa de você, que indica que uma maldição foi colocada sobre a criação também. No pensamento de Paulo, não há separação radical entre corpo e alma, nem entre corpo e carne do resto da existência criada. Todos esses elementos participarão da redenção oferecida por meio de Cristo. É claro que o mundo não é como deveria ser. Na esperança profética, relemos a passagem de Romanos com mentes críticas, onde olhamos para a realidade do nosso mundo e percebemos que as coisas precisam mudar. Sofrimento e esperança se contrapõem. Vemos um sistema que nos faz sofrer de ansiedade, de medo, enquanto ao mesmo tempo nos apegamos à esperança porque podemos imaginar o mundo como deveria ser. Toda a criação participa desse lamento como um gemido enquanto simultaneamente critica, sofre e espera. Quando participamos juntos da criação, nesse gemido e anseio com esperança profética e crítica, que é um tipo de esperança contínua, ativa e na expectativa, recebemos o benefício dessa ação, pois a nossa ação nos ajuda a tornar-nos conscientes do nosso lugar nesse processo de esperança. A esperança gera esperança. O livro do Apocalipse afirma que a maldição da destruição será abolida, conforme foi proclamada na redenção cósmica em Romanos 8 e o desfazer da maldição sobre a criação em Gênesis 3. Na visão final em Apocalipse, o autor termina a sua descrição da revelação dada e ele deixando a ele e deixando seus leitores com uma imagem convincente de um mundo redimido em que os elementos naturais da criação, luz, terra, água, todos mantêm um papel significativo dentro da nova e celestial Jerusalém estabelecida por Deus. Esta imagem é lindamente retratada na árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Fica claro em nossa releitura dos textos bíblicos que a criação tem um valor intrínseco para Deus, não é meramente instrumental. Toda a criação, não apenas o homem, tem papéis a desempenhar no plano de salvação de Deus. As duas coisas não podem ser separadas. Nem a justiça de Deus pode ser concebida sem incorporar um cuidado e transformação da criação junto com a transformação e redenção do povo de Deus. portanto, devido a essa interdependência, qualquer dano infligido à criação é, em última instância, um dano aos seres humanos, uma verdadeira afronta ao plano para toda a criação que Deus revelou em Cristo. se a realidade do mundo e nosso planeta como um todo intencional e autoconstituinte, vivo e ativo e que Deus deseja salvar, então, a atividade salvadora de Deus não é algo que acontece fora da atividade do mundo, especialmente na e pela ação humana. portanto, a necessidade de que a salvação venha de Deus e a necessidade de que os seres humanos assumam a responsabilidade pelo bem-estar do mundo e do planeta são diretamente proporcionais. Quanto maior a nossa confiança na salvação de Deus, quanto maior é a nossa obediência de fé ao reconhecer a nossa responsabilidade ativa em relação a toda a criação. A responsabilidade da vida religiosa em semear a esperança profética para o planeta. O impulso a recuperar as dimensões proféticas das narrativas bíblicas surge do fato de que Deus nos chama a pensar e a agir em relação a todas as esferas da experiência humana, social, geopolítica, econômica, tecnológica, ecológica e religiosa. A vida religiosa está precisamente situada hoje onde há um tremendo desafio para viver o apelo para ser semeadora de esperança profética. Paulo, na primeira carta aos corínticos, afirma que Deus designou na igreja primeiros apóstolos, em segundo lugar dos profetas, em terceiro lugar mestres. Esses três ramos compõem a estrutura da igreja como conhecemos agora, com os bíspos pertencentes ao ramo dos apóstolos, a vida consagrada, aos profetas e aos teólogos, aos professores. Embora os três ramos não sejam totalmente exclusivos, um do outro em certas posições, o que é essencial para a vocação consagrada são suas funções proféticas, discernir a vontade de Deus para a igreja, apresentar novos modelos de seguir a Cristo e desempenhar um papel de correção da igreja sempre que os valores do evangelho são esquecidos ou comprometidos. Se um dos objetivos principais dos profetas era provocar o arrependimento de Israel ou, em alguns casos, das nações vizinhas, isso implica que os religiosos e religiosas de hoje devem agir como os profetas fizeram, como agiram, levar as pessoas ao arrependimento sobre os pecados humanos que temos cometidos contra a bondade e a beleza da criação de Deus. As congregações religiosas de todos os tempos testemunharam a sua vocação profética a serviço da igreja e do mundo. No entanto, tal vocação profética é uma vocação que precisa sempre de renovação para que não se torne rígida, obsoleta e irrelevante diante dos desafios dos nossos tempos em rápida mudança. Esta mudança contínua envolve os seguintes movimentos. O primeiro movimento é um movimento de conversão, do arrependimento à conversão. Para sermos semeadores de esperança profética, precisamos passar por uma conversão contínua, especialmente a conversão ao planeta, terra, como a criação amada de Deus. O arrependimento precede a conversão. Uma percepção saudável de que, de alguma forma, contribui para a rápida devastação do planeta pela minha acomodação ou ação desatenta. Esse tipo de consciência que leva ao arrependimento só pode acontecer se tivermos uma postura contemplativa diante da criação de Deus e se formos capazes de ver a beleza e a bondade da criação de Deus com os olhos de Deus. A teóloga Elizabeth Johnson está cada vez mais convencida de que a conversão necessária hoje é uma reviravolta que terá um impacto em toda nossa vida. Eis como ela descreve esse tipo de conversão. Isso expandirá nossa compreensão de Deus, do Deus que somos chamados a amar com todo nosso coração e alma, mente e força, deixando claro que o Criador também é o Redentor que acompanha todo o mundo natural com a salvação da compaixão. Também expandirá o próximo a quem somos chamados a amar como a nós mesmas, uma vez que o andarilho espancado deixado à margem do caminho cujas feridas devemos curar inclui seres humanos necessitados e pobres juntamente com ecossistemas naturais e todas as suas criaturas. A doutrina, a ética e a espiritualidade agora se tornam ecológicas na medida em que lidamos com as preocupações humanas urgentes em uma perspectiva planetária mais ampla. O Papa Francisco na Exortação Laudato Sinus deu ampla motivação e orientação para permitir que a criação de Deus desperte em nós o Espírito místico para que possamos ver através da perspectiva de Deus seus planos e intenções convidando-nos a contemplar a criação. Essa contemplação da criação nos ajuda a descobrir em cada coisa um ensinamento que Deus deseja nos transmitir já que para quem crê contemplar a criação é ouvir uma mensagem ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Esta era uma citação da Laudato Si 85 e podemos compreender melhor o significado de cada criatura se contemplarmos dentro de todo o plano de Deus. As criaturas existem apenas na dependência uma da outra para se completarem ao serviço mútuo. O segundo movimento é do centro para a periferia. Trata-se de um movimento que parte da segurança das nossas instituições estabelecidas para a vulnerabilidade de estar na periferia. A profecia leva necessariamente os religiosos e religiosas à periferia que para o Papa Francisco constitui o cenário privilegiado para a vida religiosa. A esperança profética portanto existe nas margens e está enraizada na solidariedade com os sofrimentos daqueles que estão nas margens. Ao ficar à margem e não no centro da igreja os religiosos e religiosas podem desafiar a hierarquia e toda a igreja a responder aos sinais dos tempos. Por exemplo mesmo antes da publicação da exortação do Papa Francisco Laudato Si as religiosas já estavam na vanguarda da questão ecológica despertando a consciência das pessoas diante das devastações provocadas pelo aquecimento global e outras formas de manipulação da natureza. Esta ação profética foi um fruto não apenas de muitas discussões mas também de períodos de reflexão em oração sobre como os religiosos e as religiosas devem responder aos desafios dos nossos tempos. Foi uma maneira de despertar as pessoas convidá-las a serem mais sensíveis aos problemas ecológicos do nosso planeta liderando através do exemplo e elevando a consciência das pessoas em relação à responsabilidade com o ambiente. o terceiro movimento do pensamento crítico para a ação profética discernida. Afim de nos engajarmos na ação profética devemos nos engajar no pensamento crítico e no discernimento e nos permitir como fruto da contemplação de ser pessoalmente transformadas. O processo de esperança profética não é fácil nem confortável. Está ligado a essência do que significa ser humano e todas as capacidades que Deus nos dotou em nossa humanidade. Temos a capacidade de escolher de viver com um sentido de significado sustentado pela esperança. A reflexão teológica deve estar bem preparada para descobrir narrativas que promovam as nossas competências críticas a nossa capacidade de usar o nosso conhecimento imaginação intuição para distinguir o que leva à morte e à destruição e o que leva à vida e à plenitude. Tal reflexão oferece esperança em meio ao medo. Entre a tensão da esperança e do medo situa-se o profeta bíblico que fala a verdade em meio ao medo como no caso do profeta Jeremias que desde o início nomeia e desdobra um excesso de negações e decepções e ousa criticar as estruturas sociais pressupostos de domínio e valores predominantes que anestesiam a comunidade e não a fazem ver a sua verdadeira condição. O pensamento crítico deve encarnar-se nos estimulando a falar e agir contra um sistema de domínio do mundo que tende a destruir interpretando o termo domínio como sede humana pelo poder e a riqueza e não como o cuidado providencial que Deus demonstra na criação e na história da salvação. O pensamento crítico que leva a ação profética discernida tem a audácia não só apenas de vislumbrar mas também de se mover em direção à liberdade de toda a comunidade da criação que ainda anseia e geme pela redenção. o quarto movimento de uma comunidade humana exclusiva para uma comunidade planetária inclusiva da criação. Construir um ambiente profético não pode ser o trabalho de um indivíduo somente mas de uma comunidade de fé em que todos estão envolvidos numa resposta profética comunitária. Por resposta profética significa um chamado intencional para se engajar em ações apaixonadas e corajosas para ajudar a elevar a situação de solidarizar com aqueles que são mais vulneráveis em nosso planeta. Precisamos de uma visão da vida consagrada como algo muito maior do que nós algo que se estende que vai além do aqui e agora. Trata-se de antecipar o novo céu e a nova terra uma nova comunhão universal e cósmica de um reino onde Deus será tudo em todos. Junto com as comunidades de fé que caminham para uma revisão do significado da comunidade tem uma necessidade urgente para que a vida religiosa entre nesta reflexão contínua e compreenda esses impulsos da exploração bíblica no relacionamento entre os seres humanos e o resto da criação. Uma releitura atenta dos textos bíblicos sobre a criação nos oferecerá um contexto mais amplo para situar os papéis especiais e distintos dos seres humanos na criação reconhecendo sem tirar os seres humanos da criação como acima das outras criaturas de Deus. Embora os escritores bíblicos não conseguiram traçar tais interconexões baseadas nos impulsos da ciência moderna eles oferecem muito mais do que a ciência possa oferecer em questões de valor ética responsabilidade e especialmente de relação da criação com Deus. Todas as criaturas terrenas partilham o mesmo planeta e participam de uma comunidade interdependente orientada acima de tudo para Deus nosso comum criador a nossa vocação profética deve nos abrir para os outros e para o mundo para oferecer a nós mesmas oferecer as nossas comunidades e ao nosso planeta terra como um lugar de hospitalidade inclusiva para a humanidade e toda a criação nas escrituras cristãs os relacionamentos e a comunidade são importantes para encontrar e manter a esperança na comunidade da criação precisamos de uma rede interdependente de cuidados cuidar do nosso planeta está se tornando um imperativo para expressar o nosso amor ao próximo semeamos esperança profética para o nosso planeta quando nossas comunidades entendem e vivem o mandamento do amor ao próximo no contexto mais amplo de cuidado do nosso planeta vulnerável amar o nosso próximo deve incluir e fazer tudo o que for possível para permitir ao nosso planeta de sustentar o florescimento de nossas semelhantes isso requer que avaliemos os nossos estilos de vida e prioridades à luz da vida sustentável de todos os nossos vizinhos aqueles que moram na nossa casa ao lado e também os que vivem do outro lado do mundo conclusões e implicações tendo explorado as várias dimensões bíblicas de nossa vocação profética contra o pano de fundo da condição vulnerável do nosso planeta voltamos à questão inicial qual é a responsabilidade da vida religiosa como semeadoras de esperança profética para o nosso planeta vulnerável eis então alguns pontos importantes baseados em nossa releitura dos textos bíblicos primeiro como os profetas bíblicos a vida religiosa deve encorajar as pessoas de fé a ir adiante num futuro de esperança ajudando-as a extrair sentido das situações devastadoras pelas quais o planeta está passando a desafiá-las a ação profética discernida isso não pode acontecer sem a formação da religiosa para desenvolver uma capacidade de contemplação e pensamento crítico que levem a ações proféticas discernidas em prol do nosso planeta vimos nas escrituras cristãs que os relacionamentos e a comunidade são importantes para encontrar e manter a esperança profética começando por nós mesmos e as nossas instituições como comunidade de fé passamos pelo processo de arrependimento para a conversão ecológica nos lamentamos pelos pecados de omissão de opressão pela criação de Deus enquanto passamos do arrependimento para a conversão cada religiosa é convidada a começar a própria conversão ecológica interior como parte da formação contínua de fato somos chamadas a interagir o processo de conversão ecológica em todos os níveis de formação somos chamadas e desafiadas a revisar a nossa compreensão de vida consagrada e dos votos dentro do contexto do nosso relacionamento com toda a criação de Deus isso requer requer uma releitura das referências bíblicas uma nova compreensão renovada da nossa vocação consagrada e tudo isso deve ser integrado em todos os níveis de formação somos chamadas a entrar em maior solidariedade com os moradores da periferia pois este é o espaço para a nossa vocação profética temos de falar e agir em nome dos nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa das várias devastações que acontecem no nosso planeta a nossa vocação profética nos chama a ser agentes de cura nas relações fragmentadas da humanidade e do nosso planeta vulnerável portanto para sermos fiéis a nossa vocação profética só poderemos ser semeadoras de esperança profética para o planeta se estivermos enraizadas e imersas na palavra de Deus contemplando-a como fez Jesus que estava profundamente ligado a tudo a toda a criação como como dito pelo seu pai com Jesus pobre castro e obediente a nossa vocação profética nos chama a situar-nos na periferia exige que vivamos os nossos votos como um compromisso público de permanecermos abertas ao Deus das surpresas que perturbam os nossos estilos de vida e mentalidades estabelecidas e nos convida a conversão ecológica para ajudar a trazer inteireza e cura para o nosso planeta fragmentada e vulnerável como os profetas bíblicos nós somos chamadas a testemunhar a dar um testemunho contracultural à cultura predominante de dominação que está levando nosso planeta à destruição é através da esperança profética que nós gememos com toda a criação de Deus na esperança do poder redentor do seu amor que irá restaurar a bondade e a beleza original de tudo o que existe obrigada a o que é o que é o que é o que é o que é